Opa, essa foi demais, olha lá, presta atenção. Ele tá aqui, ó, marcado no meio de dois zagueiros. O cara cruzou, cruza, filho. E ele... E ele... E ele... Vou ter que repetir. Alguém vai ser mesmo, não tem jeito não. Você cruzou mal também, hein. E o de óculos? Vamos ver se ele acerta, vamos ver. O de óculos, ó, pra subir o cabeceão, ela largou. Na primeira, eu falhei, o prato não falhou. Mas é, vamos lá. O que acontece ali? É a risca? Vai cair o menino. O que tá acontecendo ali? Olha um xixêzinho básico ali. Nossa, que limpa! Opa, agora é o UFC. Olha o... Ó, ó, grande pegadinha, hein. Ó, ó. Cismaram, ó, 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 ó. Era tudo combinado dentro dos dois. O pegado do Dano White aí, de sacanagem. Deu uma ótima, né, né, né? Achou que ia ter briga. Achei que ia ter briga, ficou desesperado aí, pô. O homem da grama, o homem que manda e desmenda, moleque. Ah, ó, você vê? Hein? Fazer esconchete é perigoso. Eu não faço esconchete nem com o Mel. O que que é isso? Eliminaram o Minas. Agora mais uma. Já tá contando positivo pra história do Cruzeiro aí? É, a gente tem um... Respe... 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 É, a gente tem um... Retrospectivo, velho. Retrospectivo. Fala aí, Dadá. Retrospectivo. Eu só mostrava a língua da pessoa. Até o Dadá consigo. Fala aí. Retrospectiva. Semana que vem... Gol contra esse cara. Fala o gol contra. Eu tô tão nervoso, eu quero tanto ganhar do Cruzeiro que eu tô embolando as palavras. Ah, tá certo. Agora...